Você tem roubada de show, de não pagar o caralho? Já deu muita merda? Como assim? Tomar calote, tomar balão, tomar balão. Vai fazer o show e não recebe. Tomar balão, não retomar um balão. Não, eu nunca tive esse problema não. A gente já teve problema de chegar, o cara não conseguir pagar o restante do show. Tá. Ah, mas aí eu nunca me importei não, porque é o seguinte, eu tava ganhando mais até do que eu merecia, então a gente tinha que entender o momento de dificuldade dos outros, entendeu? Agora balão, volta, eu nunca tomei não. Tanto é que meus contratantes, os caras que me contratavam há 20 anos atrás, são os que me contratam hoje em dia, né? Porque eu sempre respeitei. Às vezes tu chega na cidade, aconteceu uma coisa aqui, pô, tu vem aí. Agora, uma coisa que eu não admito é o cara querer, aí vem aqui que eu vou botar um balde de cerveja. Isso acontece muito no Rio de Janeiro. Tá. E aí, sou eu que tô falando, não adianta dizer, é responsabilidade minha. Caralho, vem aqui no meu pagode que eu vou botar um balde de cerveja, né, Cadu? Vou botar um balde de cerveja pra você. Vem aqui e dá uma palhinha. Que, meu amigo? Dá uma palhinha? É. Ô, palhinha não joga bola nem no Cruzeiro, nem no São Paulo. Não. Há muito tempo que não joga. Há muito tempo, é verdade. É verdade. Aí, caralho, aí não vou não. Palhinho o caralho. É. Pra ganhar um balde de breja. Então, se o cara chegar e falar pra mim, pô, vem aqui e me dá uma ajuda, me dá uma força no meu pagode aqui. Canta uma musiquinha. A palavra é essa. Agora, não vem pedir pra dar canja, que eu não sou galinha, né, e nem pra dar palhinha. Eu, quando saio pra me divertir, eu pago ingresso. É, eu também sou igual você, irmão. Eu pago ingresso porque se o cara me chamar pra... Também acho. Pra... Ah, e vem aqui e dá uma palhinha. E isso é se aproveitar do artista. Mas o problema é que tem um montão de gente que faz, né? É igual o tal do carimbo. Eu vou aproveitar a audiência de vocês aqui pra dar uma marretada. Tem alguns DJs que exigem que o artista do funk faça carimbo. Carimbo é eu falar, eu vou beijar a sua boca. O carioca é foda, é o melhor DJ do mundo, carioca. Vou morder o seu... Aí, bola! E não sei o quê. Transformar a obra pra falar o nome do DJ. Tá. Atenção, MC. A partir do momento que você faz... Aqui, a câmera tá aqui, ó. É, ali? Ih, valeu, compadre. Câmera close. Aí, ó. Aí, a partir do momento que o MC faz o carimbo, o DJ não precisa te contratar pra você ir fazer o show, porque você vai tá lá toda vez que ele tocar, falando que ele é o brabo, que ele é o gostão. Ele é o boninho. Então, os MCs têm que se valorizar. Acabar com isso o carimbo. Eles não vão pedir o Xande, a Anitta. Eles não vão pedir os artistas que eles tocam pra fazer carimbo. Agora, o MC é obrigado a fazer isso. E eu acho isso completamente desumano e desonesto. Entendi. Né? Aí... E tem um detalhe. Toda hora, nas suas redes sociais, aparece um monte de DJ que nem a família aguenta quando eles estão tocando. Quando sai de casa, a família faz festa e tudo. Ah, mãe, vou ali no churrasco. Ele sai e já reúne todo mundo pra fazer festa, querendo que a gente fale o nome dele, que entra às vezes na música. E eu não faço. Não faço música. Quer tocar? Toca se não quiser. Muito obrigado. É. Eu trabalho em duas rádios, eu toco... Já disse que merda, eu só toco a mim. Não faço música. Não faço música. Não faço música. A CIDADE NO BRASIL